Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um videozinho show. E hoje aqui é mais um vídeo de pagando pessoas para fazerem coisas legal, da hora, aham. Vocês conhecem, né, mano, o Vintipila, que tem vários serviços aí, que é muito... E agora tem o Gaming, que são um dos mesmos criadores do Vintipila, que só tem serviços do lado do tipo, é, web relacionamentos e vou gritar com você durante 5 minutos. E eu achei isso aqui, mano, que é eu posso jogar qualquer jogo de celular com você por uma hora. E eu fiquei interessado, mano, porque, né, jogo de celular eu sempre gravo aqui no PC. Como ela disse, jogaremos o jogo que você escolher, então a gente escolheu um jogo, aham, é... Jogo de celular? Adoraria jogar um Free Fire. Eu jogo Free Fire contigo sim, esse é o meu Discord. Perfeito, mano, vamo lá então. E quando eu adicionei ela no Discord, ela mandou um Q, Q, Golarte? Então eu acho que ela me conhece, vai ser da hora isso aqui, vamo... Se você gostar, por favor, likezinho, top. Não quero rolar muito, mano, vamo logo pro vídeo. Roda, entro e falou, falou. Posso de bem-vindo de volta, mano, vamo lá então. Ligar aqui pra ela, né? Alô, 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 alô. Alô, eu tô sendo atacada por 3 gatos, moço, calma. Ai, meu Deus. Mordeu. Sabe, tudo bem? A gente vai fazer o que, então? Como é que você vai gravar? Ah, vamo jogar aqui, né, no celularzinho e pá. No celularzinho e pá. É, ué, o joguinho lá do tiro, sabe? Meu Deus do céu, a gente deve ser muito ruim nisso, meu Deus. Vai ser da hora, relaxa. Com certeza. Tá, tá carregando, tá carregando. Tá, meu Deus. Meu nome é tipo, Ana Mofo. Não sei se eu sei. Como é que é? Ana Mofo? Tá, eu entrei aqui, como é que eu faço pra te convidar, então? Eu já tô aqui dentro. O que que eu faço agora? Tá, vai ter modo clássico, bermuda. Aí embaixo desse negócio vai ter um bonequinho mais. Modo clássico, bermuda. Beleza, toma. Que bonitinho. Vai, vai, vamo dar o playzão aí, vai. Quem vai carregar nóis no meio? Eu carrego, relaxa. Você tem que entender como é que joga. Pra atirar, e eu agachei aqui, droga. É, eu antigamente tinha um lobby, que era um ovo, mano. Aí eu tinha um ritual, aí eu subia esse ovo e dava, tipo, 11 socos nele, véi. Daí, tipo, faz todo sentido isso, sim, sim. Eu tô andando com um skate. Vai pra lá, vai nessas casinhas aí. Vai pra outra casa, esse daqui é minha. Sai, pedido. Calma. Só vai pegando um negócio aí no chão. Fica que é Minecraft, vai, catando o bloco. Ah, eu conheço esse jogo, Minecraft. Você não pode ficar mais do que uns 8 metros longe de mim, senão... É, a gente tá 37, é o seu problema. Fica perto de mim. Ó, tem um cara por aqui atrás, ó. Tá aqui atrás da nossa casa. Como é que eu atiro no... Ele veio pra cá. Matei ele. GG, GG. Ó, vai passar um drone aqui, e esse drone, ele dedura o lugar que a gente tá. Que idiota esse drone. Pode parecer que eu tô falando com a língua presa, mas é porque eu tô segurando o microfone com a boca. Cogumelo aqui, mano. Que isso? Usar? Tô usando cogumelo, o que que eu tô fazendo? É, eu tô... Tá me ouvindo? No jogo eu tô meio bugada. Pode fazer uma pergunta? Pode. Você já conhecia o canal, então? Você sabia que era ele? Mano, na real que sim. Quando me chamou, eu falei... Ah, não é o Golart, é aqueles fake babaca. Tem um cara aqui, eu vou matar ele pra você. Matei. Eu pensei que fosse um fake daqueles meio retardados, que fica tipo, ah, nossa, eu sou o Golart, uh, uh, uh. Tem uma moto, tem uma moto, tem uma moto. Nossa, eu quero muito dirigir. Calma, tem um cara aqui. Matei. Ó, dirigi isso aqui, relaxa. Vamos... Como é que anda com isso aqui? Não, você deve dirigir super. Sobe na garupa aí. Bora dar uma voltinha, vai. Calma, eu não posso subir, essa moto é só pra um. Como é que eu explodo essa moto? Ai, tem um cara aqui. Aí, ó, matei agora. Matou. Atrás, atrás. Opa, olha só. A árvore tá me atirando, a árvore tá me atirando ali, ó. Abre, 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 abre. Matei. Tem outro cara ali, ó. Matei. Nice. Mais um atrás, lá em cima. Matei. Eu matei uns três já. Não, não sei quantos... Tá do lado de vivos ali, eu matei dois só. Matei sete. Sete, sete. Sai aqui, gato. Desculpa. Tá bom com você. Nossa, eu sei que eu fosse o gato. Aqui atrás de você. Olha lá, olha lá, olha lá. Safado. Nice. Nossa, ganha. A gente ganhou, ganha. Não é possível, como que é? Eu nunca joguei esse deck na minha vida. A gente ganhou a primeira partida. Ganhou o primeiro lugar. Isso não aconteceu. Manda o emoji do Debbie. Vem cá, vem cá, bom. A gente vai jogar mais uma. Se você quiser. Quer? Mais uma? Quero. Então, bora. Tem um gatinho lambando meu dedinho. E agora eu mando aqui a rimar no sapatinho, que eu vou te dar um abraço. Vai morrer, eu vou matar. Viu? Eu aprendi, fui vendo seu vídeo lá de batalha de rimar lá no CESA. Foi na isa, tinha que ter participado. Claro, eu ia detonar as suas no mundo. Eu nem concluí a história do... Se eu conheci esse canal lá, então... Tinha visto, pensei que era um fake retardado. E aí eu falei, ah, bah, não vou dar muita bola. Já que comprou o bagulho lá. Daí quando você me adicionou no Discord, eu falei, que... Aí eu fiquei felizona. Porque eu pensei que era hoje que a gente ia casar. Como é que é? Achei que ia ser hoje, que minha mão ia ser pedida. Eu pensei que você que ia me pedir em casamento. Ah, então é eu que eu tenho que pedir. Do Free Fire é diferente, pô. É o contrário. Se a gente ganhar, a gente se casa, então. Essa partida aqui. Mano, eu vou jogar com tudo agora. E eu vou usar todas as minhas habilidades de woman gamer para... Woman gamer. Então a aposta tá lançada. Sim, se a gente ganhar, a gente se casa. No Minecraft. No Minecraft, tá bom. O Roblox, beleza. O Roblox é de graça. Com direito a temática e convidado. Convidado de pessoas aleatórias, assim, que vai entrar. Canta aí, sabe cantar? Canta aí, canta. Canta o caicá e balão. Não, 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 não. Caicá e balão, caicá e balão. Caicá e balão. Caicá e balão. Aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Vai tomar no seu... Que casamento cancelado. Não! Nossa, foi na casa que eu ia, mano. Meu... Nossa, um K3, um... Meu, um K3. Nossa, aí pra porrada. Humilde. E eu tô aqui com nada. É, desculpa. Tem um cara aqui. Socorro, socorro. Golete, pelo amor de Deus. Estou indo te salvar, relá. Caraca, ele não morre, mano. Ah, matei! Ninguém mandou mexer com o... Gol... Matei dois. Devei tirar atrás, devei tirar atrás. Tô levando, tô morrendo. Você caiu? Não, mas vou cair. Tô com vontade de cair. Eu não posso morrer, Zucco. Por favor, meu Deus. Tem que me dar uma segunda chance. Chegou uma... Deus, me dá uma segunda chance. Eu preciso casar com o Golarte. Se morrer já é? Não... Ah, eu não sabia que dá pra correr. Caraca. Meu Deus do céu, eu tô sem bala. Golarte, meu Deus. É a última chance minha. Correm, 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 correm. Amor. Tá vendo ele? Ah, tô vendo, tô vendo. Matei. Deixa uma kill pra mim. Tem avião aqui, mano. Pegue uma carona, pega uma carona. Como você quer que eu te chame? Ana ou Luna? Então, tu faz. Qual que você prefere? Como é que você sabe que é Ana mesmo? É que tá no seu nome? Aonde? No seu nome do Fifa. Ficar deitado aqui, mano. Pedindo socorro aqui pra alguém. Câmera do jogo um pouco bugada. Tô indo, rastejando, porque eu estou comendo. Eu vou levantar. Matei mais um. Boa. Já matou quantos? Dez. Você joga muito Fifa, é da maluco. Eu não sei. Vou baixar aqui, vou me curar. Vamos lá. Olha que bonitinho me curando. Olha lá, olha lá, olha lá. Opa, nice. Embaixo, embaixo, embaixo. O cara é tudo dentro da casinha, mano. Tem um mosquito me picando muito. Mata ele, mata ele também. Tá, falta um, falta um. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá ali. Uia, matei. Nossa, não acredito que a gente ganhou de novo. Quer dizer, você ganhou basicamente sozinho, assim. E agora? Tá, a gente vai ter que se casar, né? É isso? É o combinado? Tá bom. GG, mano. Que isso? É o duo. Não tem jeito. É o duo. Como elas são perfeitas, 100% match. Verdade. Tá, a gente vai ter que se casar, então, no Roblox. Você consegue entrar no Roblox aí? Eu não tenho Roblox. Tem como baixar? Tenho, no computador, né? Eu não tenho computador. Você não tem computador? Tá, peraí. Vai ter que baixar, então, o Roblox na Play Store. Meu Deus, eu vou baixar. Casar muito no Roblox. Tá, lembrei. Minha conta é Golarte Burro. Pronto, baixei esse negócio de Roblox. Tá, eu me adiciono como amigo agora, véi. Manda o seu nome aí. É Luna Ninha Borra. Opa. Qual a boa? Ó, convidaram a minha... Eu vou te convidar aqui, tá? Tá iniciando. Ah, tá. Eu vou entrar, então, também. Tá, eu tamo aqui. Eu sou uma menina, eu não acredito. Você parece... Somos lésbicas? Acho que sim. Você parece... Tá. Um banquinho do Lego, mano. Tá, vamos entrar aqui. Agora a gente vai se casar aqui. Porque foi isso que eu achei. Vem cá, vem aqui na frente. Tá. Não vai ter padre nem nada, mas a gente vai casar. Isso é o importante. O importante é a intenção. Tá, vamos lá, então. Fica parado. Ah, peraí, para de andar. É, finge que eu sou padre, tá? Eu vou ler aqui na internet, deixa eu ver. Peraí. Aqui, achei. Golarte. É de livre e espontânea vontade que você aceita a Luna Ninha Burra como sua companheira em matrimônio? Sim, aceito. Luna Ninha Burra. É de livre e espontânea vontade que você aceita o Golarte Burro como seu companheiro em matrimônio? Eu aceito. Aceito. Tá. É, pode beijar a noiva. Tá. Da hora. Casamos, mano. Sim, que da hora, mano. Caraca, que legal, mano. Pula, pula de alegria agora. Parabéns. Você parou no ar. Show. Você travou no ar. Tá tão alegre que sumiu, voou. Nossa, que legal. Eu caí, eu caí, eu caí. Falou de mel. Tá, a gente pode ir. Deixa eu ver. Vamos sair do jogo aqui. Eu vou te convidar aqui. Vamos pra uma casa de praia. O vídeo mudou totalmente, mano. A gente conseguiu ir de jogando Free Fire pra jogando Roblox num casamento. Nossa, a internet tá... Tá de gêmeo. Tá, tem outras pessoas aqui, mas tudo bem. Essa aqui é a nossa casa, que a gente passou a alô de mel gigante. É, só isso. Vamos pra praia, vem. Onde você está indo? Vem pra trás. O que você está fazendo? Você gostou do nosso casamento? Gostei. Agora você está casado comigo. Se você me trair, eu vou te bater. Não, senão... Eu vou terminar de gravar. Fala tchau pro vídeo. Fala tchau pro vídeo. Ah, tchau pro vídeo... Sim. Sim, sim, sim. É... Tchau, então. Tchau, então. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui, mano, da... Da playzinha de Free Fire, de Roblox aqui no final. Foi legal, cara. Foi muito divertido. Ainda me casei aqui do nada também, foi. E se você gostou disso tudo, mano, por favor, deixa um like. Me ajuda muito. E vira membro também, que tem mais coisa. Da hora de... Uau, mano. A gente se vê no próximo vídeo e... Falou, falou e fui. Tchau.